No mês da mulher, onde relembramos as histórias de lutas das mulheres por direitos, começamos uma série de entrevistas com as deputadas que formam a bancada feminina da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A cada episódio, uma de nossas representantes falará sobre sua trajetória de vida, sua atuação na LESC e sobre temas importantes relacionados aos desafios da mulher na sociedade. Nossa convidada de hoje é natural de Criciúma. Nasceu numa família de políticos e, na adolescência, participava de grêmios estudantis na região. É viúva de Valmor Paulo de Luca, que foi quatro vezes deputado federal por Santa Catarina e constituinte de 1988, com quem teve duas filhas. É avó. Morou em Brasília por muitos anos. Foi uma das primeiras mulheres filiadas ao movimento democrático brasileiro. Em 1985, foi uma das fundadoras do projeto para a ala feminina do MDB. Militante por vários anos, participou do movimento pela Anistia e pelas Diretas Já, ao lado de grandes nomes da política nacional. É bacharel em Direito. Foi secretária da Justiça e Cidadania do Estado. Está na quarta legislatura. É defensora dos direitos humanos e dos direitos das mulheres. Eu converso hoje com o Ada de Luca. O Mulher em Foco está começando. Ada Lili Faraco de Luca nasceu em Criciúma em 1949, em uma família envolvida com a política. O avô foi prefeito de Criciúma. O pai foi deputado estadual cassado e preso pela ditadura militar. Na adolescência, Ada participou ativamente dos grêmios estudantis e foi uma das primeiras mulheres filiadas ao movimento democrático brasileiro de Criciúma. Até hoje, nunca mudou de partido. Ada casou com o Valmor de Luca, outro nome da política catarinense. Ele foi quatro vezes deputado federal por Santa Catarina e constituinte de 1988. Durante muitos anos, Ada trabalhou nos bastidores da política. Cursou Direito pelo Centro Universitário de Brasília e se especializou em políticas penitenciárias. Foi assessora jurídica da Câmara dos Deputados por 39 anos. Chefiou o gabinete do deputado Ulisses Guimarães. Em 2006, elegeu-se deputado estadual de Santa Catarina. Em 2010 e 2014, se reelegeu deputado estadual. De 2015 a 2017, foi presidente do MDB Mulher de Santa Catarina e durante sete anos esteve à frente da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado catarinense. Em 2018, retornou à Assembleia Legislativa e atualmente está em seu quarto mandato. Ada é mãe de Fabiana e Giovana e tem três netas. Em comemoração ao mês da mulher, vamos conhecer um pouco mais sobre a deputada Ada de Luca. Seja bem-vinda, deputada. Tudo bem? Tudo bem, Isabela. E daí, a minha saudação a todos vocês, aos telespectadores do programa da TVAO. Entende? Então, vamos dar prosseguimento às perguntas que tu queres me conhecer melhor, mas tu me conhece. Vou conhecer melhor ainda hoje. Deputada Ada, quando falamos em meios da mulher, o que vem à sua mente? A minha luta desde jovem, desde estudante, e estudante não é estudante científico, nada. Estudante lá de ginásio, primário, que eu já participava, que naquela época, porque não é a tua época, óbvio, nós tínhamos os gremes estudantis, coisa que a ditadura militar acabou. Então, a minha luta é desde aquela época, não sabe? E também fico pensando o que as mulheres antes de mim, as lá de trás, as heroínas lá de trás, passaram, porque hoje a gente ainda passa um aperto danado. Danado. Pelo machismo, medo de sombra, medo da capacidade da mulher. E não é só na política, Isabela. Não é só na política. É a profissional liberal, é a profissional entre vocês aí mesmo, né? É a balconista, é... Enfim, todas as mulheres, em qualquer profissão, elas passam um trabalho danado. Então, politicamente, é pior ainda. E todos os nossos esforços de nós, mulheres, é por uma construção, ter mais igualdade. Ninguém quer estar na frente do homem, nós queremos estar ao lado. Igualdade, tá? Igualdade nos cargos, igualdade no salário, igualdade na responsabilidade. Essa é a igualdade que nós lutamos e queremos. Homens e mulheres lado a lado, para nós construirmos um futuro melhor. Um futuro que deixe mais tranquilo os nossos... Já nem falo em filho. Já falo nos net e bisnetos. Porque a coisa anda tão a passo de tartaruga que a gente, às vezes, até duvida, né? Quando tem uma conquista. Ou saiu aquilo, ou saiu mesmo e tal. E penso sempre que a mulher, ela tem que participar mais da vida do seu bairro, da sua cidade, do seu município, do seu estado. E não é só participar quando tem... Ah, vai ter uma passeata contra o João, ou contra o Paulo, ou contra não sei quem. Aí a mulherada bota a camiseta, vai para lá, para lá, faz aquele carnaval e pronto, acabou. Não é isso. É ir para a Câmara Municipal, é participar das reuniões de igreja, é participar da reunião do seu bairro, da sua rua, dos centros comunitários. E não é só participar de corpo, é também expor as suas ideias. Às vezes, a mulher, no começo, era até criticada, os homens fazem piadinha, mas não dê bola, não dê bola. É o que eu sempre digo para elas. Vai em frente, e eu ainda digo mais, levanta o nariz e vai. Porque eles são... O machismo é muito violento, é muito duro mesmo. Então, me remete a todos esses pensamentos, entendeu, Isabela? Mas, deputada, mas olha só, a senhora vem de uma família de políticos. O seu marido foi um político muito atuante. Nem todas as mulheres têm esse acesso. A senhora acha que, além de ter sido uma jovem que era engajada politicamente, essa influência familiar também contribuiu para que a senhora entrasse na política? Eu acho que sim. Porque aí vamos começar do começo? Vamos lá. O meu avô foi prefeito de Criciúma há 15 anos. Todas as vezes eleito, só uma vez interventor. Meu pai foi vereador muitos anos. E eu, naquela época, de laço de fita na cabeça, de meia de crochê, sapato de verniz, subia naqueles lacões, caminhões, com eles, porque eu gostava da coisa. Meu pai viu em mim uma veia política muito grande. Eu era meninota há 9, 10, 11, 12, 13 anos. Entende? Mas eu gostava. Dia de comício, para mim, era a glória. Entende? Porque eu pedia para o pai. Eu incomodava até que ele me levava. Entendesse? Então, era uma iniciativa minha, tá? E o pai, depois, foi assessor de João Goulart, aquela coisa toda. Aí foi deputado, foi preso, foi cassado. E eu não parei. E não me intimidei, que é o mais importante. Porque muitas meninas que tiveram os pais com o mesmo problema que o meu, né? Um até tu conhece ali, não sei, acho que tu conheces até, da família Zacarias, doutor Manife Zacarias, né? Elas todas se recolheram, porque ficaram, vamos falar a verdade, com medo, né? Mas eu sabia que não, eu sempre li muito, eu sempre, meu pai, obrigava a escutar, obrigava, porque na minha idade eu não ia gostar, né? De escutar o tal do repórteresso, voz do Brasil, por aí fora. Aquilo em casa era um silêncio sepulso, porque tinha que ouvir. Entende? Então, também teve essa parte da doutrinação. Isso também não vou dizer que não, tá? E o Valmor, por exemplo, eu conheci, quando eu estava visitando meu pai no presídio, no qual ele estava visitando um amigo, tá? E esse amigo era o Manuel Dias, conhece? Conheço. É, entende? Então, foi ali que eu conheci o Valmor. Então, esse primeiro encontro ali, esse encontro, o encontro, foi no presídio. É, tu sabe ali em Criciúma, onde era o plano do carvão? Sei. Ali na rua que ia para o Hospital São José, sei lá, você ainda vai. Entende? Era ali mesmo a prisão deles, né? Depois foram levados para Curitiba. Entende? E o pai era deputado, foi caçado na prisão. Então, quer dizer, era para mim ser atraumatizada, me vitimizar e não querer nada. Não é verdade? Mas não. Eu fui à luta, eu fui à luta porque tínhamos que trazer, resgatar a democracia novamente. Mas, deputada, a senhora foi incentivada, então, apesar de todos esses problemas, pelo seu pai, pela sua família? Ou era da sua personalidade gostar de participar, gostar de atuar? Não, às vezes o pai, inclusive, dizia para mim, se tu quiser ir para comer isso de novo, domingo tu não sai de casa. Sabe? Para ver se... Porque, claro, no meio da um malhado ele ficar cuidando de uma guriapia nova, jovem, mas eu ia. Eu preferia não sair no domingo, no matinê, mas é pouco, velha. No matinê, entendeu? E ir no comício. Então, eu respiro política. Eu gosto, eu participei de todos os grêmios estudantis por onde passei. Eu fui chefe de gabinete do Lice Guimarães. Eu lutei pela democracia. Eu fui uma das participantes ativas e quase que organizadora de São Paulo para baixo, com uma equipe grande de mulheres, das diretas já. Participei do movimento pela anistia. Tanto é que eu tenho toda a documentação do meu pai, que vai para o meu livro, sobre anistia, porque ele foi anistiado depois. Tem ali barbaridades, que se tu lê, tu fica arrepiada. Então, eu sempre costumo dizer, Isabela, que nada caiu no meu colo. Nada caiu, parece, mas nada caiu. Tudo foi com muita luta, com muito trabalho, com muita vontade, porque se tu entrar na política e não tiver vontade, não tiver garra. E te digo uma coisa, eu acho que a política é igual, foi Van Gogh, Van Gogh é igual um compositor, ou está na veia ou não está. Entende? Ou está correndo aqui ou não está. Isso é importante, não adianta estar lá por acaso, deputada. A senhora mencionou agora... Então, para isso, eu conclui aí com uma outra exceção. Ninguém queria minha candidatura quando eu fui candidata. Mas quando eu... Não, não queria o Boba, de jeito nenhum, nem o meu partido. Mas quando eu fui visitar o meu pai na UTI, foi só o que ele pediu para mim, já perto, três, quatro dias antes de morrer. Eu quero... Porque eu não queria mais saber. Eu quero que eu seja candidata a deputada estadual para resgatar o que a ditadura tirou de mim. Meu pai foi o caçado muito novo, né? Quarenta anos, acho que nem tinha isso. Entendeu? Ceifar a vida pública dele, né? Meu pai casou novinho também. Entendesse? Então, ceifar, cortar a cabeça dele. E, no fim... Por quê? Porque pensava diferente. É um absurdo. Deputada, a senhora mencionou há pouco sobre um livro. A senhora vai lançar um livro, é isso? Ô, menina! Pois então, eu estou para escrever e lançar esse livro, tem toda a vida. Tem toda a vida mesmo. Já tem um monte de coisa que eu já nem acho mais graça. Pelo fato... Aí está, eu assumi a Secretaria da Justiça, aí tem mais um capítulo, dois, para escrever sobre isso. Aí vem a minha outra eleição, aí ganho a eleição. Eu sei lá quando é que eu vou terminar isso, já está até... Eu já nem enxergo direito, porque eu comecei escrevendo com caneta, né? Agora que é computador, né? Mas é assim mesmo. Quem escreve o livro escreve aos poucos, né? E durante muito tempo. E vai revisando realmente. Hoje a bancada feminina é composta por seis mulheres dos 40 deputados. Houve mudança, mais mulheres. Isso quer dizer que o mundo está mudando, então, que as mulheres estão participando um pouco mais da política, deputada? Sim, é inegável, né? Que as mulheres estão participando mais, sim. Tá? Eu coloquei esse aqui, porque senão não estou enxergando direito. É inegável, sim, que as mulheres estão participando mais da Bela. Tá? Mas a gente não precisa muito. Muito, 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 muito espaço de poder. O que está precisando aí? Tu vai daqui a pouco me questionar, né? O que é que precisa para a mulher? Vitrine. Vitrine. Porque tu não vai, eu não vou tirar a Isabela lá de não sei de onde, e botar a Isabela candidata, se não é o ramo da Isabela, se ela nunca teve vitrine, nunca ninguém viu falar o nome dela, nada. Entende? E essa vitrine não é fácil. Se formos olhar a história, Isabela, tá? A mulher tem direito de voto há 90 anos, fez 89 agora, em fevereiro, né? Eu acho que teria que ter sido o mais comemorado, mais revisto, mais, sei lá, mais comemorado, né? A presença feminina aumentou, tá certo, mas é necessário que as mulheres tenham mais espaço de poder, isso aí é imprescindível, né? A mulher enfrenta, vamos lá, tu sabe, porque tu é profissional também, a mulher enfrenta desigualdade nas tarefas domésticas, que é, tu vai sair daí, como eu saio, eu já não, porque eu estou com as filhas criadas, mas muitas, né? Sai do, muita, não, 90%, sai do trabalho, chega em casa, vão cuidar dos filhos, vão fazer a janta, vão dar uma ajeitada na casa, porque os filhos fizeram bagunça, lá, 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 quando ela termina de secar a louça e arrumar a cozinha, 11 horas da noite, toma o seu banho, vai para a cama e 7 da manhã está em pé. Então, essa é uma desigualdade doméstica muito grande, tá? A falta de equilíbrio na oportunidade de trabalho, além dos salários menores, para as mesmas funções dos homens, isso é um absurdo, é verdade, tá? Eu não tenho documento aqui nenhum para te provar, mas é. Fora os assédios sexuais, que a mulher enfrenta, né? Fora a violência, que a mulher enfrenta, a pior violência, na minha ótica, não é um braço quebrado, um olho roxo, não é? É a psicológica, essa mata, e para retornar ao normal, é uma coisa difícil e demorada. Bom, mas quanto maior o número de mulheres participais de política, né? Liderarem em algum tipo de trabalho, seja em casa, seja no seu bairro, no seu município, na sua cidade, né? Mais rico e mais qualificado será o resultado, mas ela tem que participar, meu Deus, né? Para conseguir proporcionar para a sociedade mais justiça, mais igualdade e mais tranquilidade para o futuro. As mulheres precisam também, ou Bela, na minha ótica, acabar com esse negócio de corte, porque senão ela vai sempre cumprir tabela, não sabe? Ela tem que acabar com esse negócio de corte, tem que ocupar os seus espaços, aí ela vai começar a ocupar espaço. Que ela tem que realmente estar com vontade de estar lá e cumprir com aquela função. Isso é importante, que não seja... Mulher não pode ser um número, né, deputada? Exatamente, a mulher não pode mais ser usada pelos partidos. Não é o partido A, B, C, D, não, são todos, tá? O primeiro passo para não ser laranja é ela participar mesmo. Ainda bem que agora, nessas eleições e daqui para frente, a justiça eleitoral está com os olhos desse tamanho em cima. Tá? Ainda bem. Ô, deputada, eu vou deixar uma pergunta no ar, antes do intervalo, e a senhora me responde depois. Aumentou muito a violência contra a mulher durante a pandemia. As crianças também estão mais em casa e isso ameaçou também o emprego dessas mulheres. O que que se pode fazer, depois de um ano de pandemia, para que essa situação que se reverteu possa mudar? Mas nós já, a senhora responde, depois do intervalo. A gente volta já. Música E seguimos o Mulher em Foco e deixamos uma pergunta no ar para a deputada Ada De Luca. Com a pandemia, a violência contra a mulher aumentou. E também, a mulher também acabou perdendo muitas vezes o emprego e as crianças também estão em casa. É uma situação muito complicada, né, deputada? É, vamos começar do começo? Vamos lá, falando da violência. Exatamente. A violência aumentou e muito, não está sendo divulgada. O tanto que a violência aumentou, certo? É difícil de dizer se foram feitas as coisas certas diante dessa situação tão drástica. Porque a mulher, sem poder sair de casa, muitas delas perderam emprego, né, convivendo com o agressor, né, na frente dos filhos. O que mais traumatiza filho é briga de pai e mãe, principalmente quando tem agressão, né? Entende? Então, aí tu já tem uma família toda, como é que eu vou te dizer, uma família toda totalmente poluída, com uma carga muito grande emocional, né, de coisas. Eu acho que erraram muito no planejamento, tá, do Covid. Se eu soubesse, né, que eu fiquei dez dias internada, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou perguntar como foi. Eu acho que erraram na previsão. Acho, não. Isso eu tenho certeza. Que o político que acha, não acha nada, tá? Eles erraram na previsão dos leitos necessários. Eles não tiveram planejamento. Erraram no processo de vacinação. Erraram no processo de testar. Gente, foi força de erro um atrás do outro. Entende? E depois querem dourar a pílula. Mas tá muito trágico. Tudo isso porque a pandemia foi politizada. Começou desde lá de cima a politização, tá? E aí veio igual efeito dominó. E chegou aonde? No nosso povo. Tá? Essa politicagem que foi feita, eu não me conformo. Não me conformo, eu não aceito. Porque são vidas. Vidas. Entender? Se nós precisamos olhar para o futuro com foco na vida. Por isso apresentamos uma proposta, grupo de trabalho pós-covid, tá? O objetivo nosso, das deputadas, é ajudar a organizar um protocolo de atendimento às vítimas. Principalmente as vítimas da área psicológica. Porque é agressão, é o próprio covid que te deixa meio a... Eu sei porque eu passei por ele, entendesse? Mas te deixa... Muda o humor. E aí eu fui no médico até já por causa disso. Perdi visão, perdi um pouco de audição. Ele disse, ah, é normalíssimo. São três meses para ti ir para o brumo. Isso. E as pessoas também ficam um pouco esquecidas, né, deputada? Durante um longo tempo, além de tudo isso, e ficam um pouco esquecidas. Realmente. E te dizendo, né, o aumento da violência foi grande nessa pandemia, o retrocesso foi muito grande. A hora que normalizar tudo isso aí, nós vamos ter uma grande crise para enfrentar, que é a crise das mulheres, né? Eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, sei que vou ter vários problemas pela frente, cai muita coisa lá, entende? E, a partir da necessidade, que nós apresentamos também a proposta da delegacia virtual, que soubesse, né? Sim. Santa Catarina é um dos dez estados que ainda tem, que ainda não tinha esse serviço, agora tem, tá? Mais que isso, a aprovação da lei foi que fez com que, né, seja a política pública para os outros, para quem precisa, para quem necessita, né? Os governos vão passar ainda algumas dificuldades. É grande trabalho que as mulheres deputadas fazem, né? A bancada feminina fez um trabalho para que seja implantado o observatório... O problema é que nós tivemos muito retrocesso, muito, 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 muito. E o Observatório Social de Violência contra a Mulher, né, que já foi uma lei aprovada em 2015, e a Procuradoria Especial da Mulher, que não foi homologada ainda. As deputadas juntas fazendo um trabalho contra a violência contra a mulher, e um trabalho também, o ano passado e esse ano também, deputada, parece que houve um retrocesso em todos os setores da sociedade em função da pandemia, né? Foi um ano... Assim, claro, né, que ficou todo mundo enjaulado, né, Bela? Infelizmente, tivemos vários retrocessos, vários. O econômico, não é? O psicológico, a agressão, a sociedade como um todo, ela sofreu muito, né? É uma guerra, não brinca, sempre diz desde o começo, sabe? Uma guerra, 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 o que é que tem? Tem canhão, tem mitralhadora, tem bomba, tem o escambau, né? Aí destrói aquela cidade, destrói aquele edifício, destrói um monte de coisa. Nós temos as mesmas distribuições, certo? Que a distribuição do sistema econômico, e ainda o inimigo que a gente não vê. Eu praticamente fiquei guardada há um ano e ainda peguei esse negócio, menino. É o inimigo desconhecido. Ô, deputada Ada, como foi a senhora teve Covid e como a senhora passou e quais foram as maiores dificuldades naquele momento da doença? Eu me cuidei um ano, tanto é que a minha maior frustração na vida eu não tinha, hoje eu tenho. Desde menina, desde jovem, eu nunca deixei de participar de uma eleição. Mesmo quando eu morava em Brasília, sabe que eu morei 34 anos em Brasília, né? Mesmo quando eu morava em Brasília, eu vinha ou nas eleições estaduais ou nas municipais. Nunca perdi. Chegava, descia no aeroporto, pegava o carro e zarpava para o interior. Então, eu nunca perdi. Foi a única que eu não participei, foi essa. Cada do bendito Covid. Entendesse? Então, de repente, aconteceu um fato, uma amiga nossa de fora, e eu fui acalmar a minha filha, era amiga dela, né? E não sei como é que foi, sabe que eu não me lembro. Ela disse, mãe, eu fiz teste, eu acho que a gente está com Covid, ou eu fiz, eu não me lembro. Enfim, ficou eu, ela e as duas netas. Só que, em mim, eu estava me sentindo a rainha da cocada preta, porque eu não sentia nada. O teste tinha dado positivo, mas eu não sentia nada. Isso uma semana. Na outra semana, minha filha, foi febrão. Febrão, não cedia com nada. E fui ficando ruim, fui ficando... Mas a coisa é rápida, sabe? Fica ruim de manhã, de tarde já está pior, de noite já está pior, no outro dia já estava internada. E lá eu fiquei dez dias, e é muito triste. Isso que eu agradeci a Deus todos os dias, que eu não estava na UTI. Mas os médicos dizem muito assim, as coisas na tua cara, na tua lata. Não, nós vamos esperar mais um dia. Depender, de repente, cada oxigenação, por ali, por lá, de repente, talvez eu tenha que te levar para a UTI. Putz, aí eu digo, ai, dá a UTI, eu vou para o saco. Era isso que eu pensava, né? Entendeu? Tu não pensa outra coisa. Ah, não, dá a UTI, eu vou para o baile. Não, né? E eu classifico assim, ó. O Covid doméstico, o Covid hospitalar e o Covid UTI. Quem sai tem história para contar. Né? Sim. E essa foi a minha história agora. Muito assim, minha filha me ajudou muito, entende? Sempre pelo WhatsApp, mas todo mundo, muitas mensagens, milhares e milhares e milhares de mensagens de oração, daqui de fora, que a gente sabe que eu conheço gente para esse Brasil afora, né? De tudo quanto é lugar. E isso dá muita força também, tá? Quando tu não estás, não sei, claro, né? Que não tem, tu não pode levar celular. Tá? Então, isso dá muita força. E passei, graças a Deus, estou aqui, firme e forte para enfrentar a batalha. Firme e forte. A deputada Ada é conhecida como uma mulher forte e destemida. E isso eu admiro muito. Ô, deputada, para encerrar, o tempo passou rápido. Eu queria que a senhora, por gentileza, deixasse uma mensagem nesse mês comemorativo ao Dia Internacional da Mulher. Isabela, primeiro quero cumprimentar que tu és uma grande entrevistadora. Tens um sotaque, como é que eu vou dizer, uma dicção ótima, porque às vezes a gente é entrevistada e não entende nada do que o entrevistador fala. É um trabalho. Então, parabéns. A minha mensagem para as mulheres no Dia da Mulher, foi que eu já botei até nas redes sociais, é que elas têm coragem. Porque coragem de se apresentar, de liderar, de participar da sociedade, seja no nível que for, e que elas conquistem também o seu espaço dentro de casa. Porque não adianta ela querer por rua e depois dentro de casa ela ser castrada. Então, ela tem que conquistar o espaço dentro de casa, ela tem que conquistar o marido, ela tem que conquistar o namorido, ela tem que conquistar o irmão, o pai, para que juntos eles trabalhem com ela se ela quiser alcançar alguma coisa. Vamos analisar o momento assim que a gente está vivendo, né? As mulheres que estão na linha de frente do Covid-19, isso vai desde o trabalho mais simples, até nas cadeias de comando. Aliás, algumas lideranças exemplares do Covid, que quase ninguém sabe, tá? Elas estão sendo mulheres, presidentes, que estão comandando alguns países onde o Covid não estourou, né? E os países, eu me pergunto, o que é que eles têm de diferente dos outros países? São gente normais, como nós, né? E os países são a Dinamarca, a Etiópia, a Alemanha, a Noruega, a Finlândia, a Alemanha, a Islândia, a Nova Zelândia e a Eslováquia. O que é que eles têm em comum? Tu sabes me dizer? Mulheres na presidência. Mulheres no comandou primeiras ministras. Tá? Então, é uma coisa assim impressionante o que a gente pode dar como exemplo para as outras mulheres se animarem. Quantas mulheres dessas nós temos aqui no Brasil? Falta de oportunidade, falta de elas se abrirem, de elas se mostrarem também, entendeu? Porque ninguém vai adivinhar, né? Que fulano é assim. Entendeu? Então, eu encerro aqui, para as mulheres hoje no Dia da Mulher, tá, Bela? Uma frase da Michelle Bochelá, que eu adoro, né? Acho ela porreta, muito bacana. É que quando uma mulher entra na política, muda a mulher. E muda mesmo. Quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Mas quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Era isso que eu queria deixar para as mulheres refletirem isso. Maravilha. Não sei se vai ser para o meu tempo, mas tomara que seja para o tempo das minhas netas. Mas é isso aí, é um dia de cada vez. Deputada Ada, muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer falar contigo. A senhora está ótima pós-Covid, graças a Deus. E que seguimos agora mais um ano aí com muita força de trabalho. Muito obrigada e parabéns pelo mês da mulher para nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?